Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, nós aguardávamos que o Sr. Ministro, depois de já ter aqui mais do que uma audição, pelo menos na sua intervenção inicial, nos pudesse apresentar qual é a sua visão para o mar. Nós temos uma visão para o mar que tem duas dimensões. Tem a dimensão de salvaguarda ambiental, com os aspectos que frisa as pradarias marinhas, outros aspectos que são essenciais para a regulação do clima e em que Portugal deve ser liderante, mas a essa dimensão temos que saber conjugar uma dimensão económica. E é nessa dimensão económica que, infelizmente, a posição do Sr. Ministro, no mínimo, por simpatia, é dizer que é omissa, porque das observações que o Sr. Ministro faz, nós não vemos tratadas nenhuma das questões fundamentais que, ao longo dos anos, têm motivado esta Assembleia a respeito do desenvolvimento da economia do mar, do desenvolvimento dos recursos endógenos, da visão que temos com um Portugal grande, não periférico, que encontra no mar uma janela de oportunidade para responder a um conjunto de desafios que a sociedade, neste momento, infelizmente, não consegue fazê-lo. E essas questões são questões que vão, desde logo, à questão do plano de situação e do ordenamento do espaço marítimo. Em que situação é que isto está? Que investimentos é que podemos ter? Criou-se, na anterior legislatura, um mecanismo que é o fundo azul. O Sr. Ministro não toca na matéria. Não sabemos quais é que são os níveis de execução. Não sabemos se um mecanismo que estava previsto numa primeira fase de ter 10 milhões de euros e ir avançando ano após ano para fazermos migrar um investimento para zonas que pudessem ter alto valor acrescentado, que gerassem riqueza, que pudessem criar oportunidades de maior autonomia e independência ao país. Qual é esse aspecto fundamental? Esse aspecto fundamental não está tratado pelo Sr. Ministro e é importante que o Sr. Ministro preste esclarecimentos ao Parlamento sobre a visão que tem para o mar e sobre as ferramentas que utiliza para que o mar português prossiga num caminho de avanço. Outro aspecto que é fundamental, e eu devo confessar-me por plexo, do Sr. Ministro não focar, é a questão que se prende com a plataforma continental. Nós andamos desde 2009 com a plataforma continental. Temos uns problemas com os trabalhadores da plataforma continental que ainda são precários e todos os grupos parlamentares sabem que têm recebido comunicações da parte deles para saber se é possível ou não resolver o problema. O Governo prometeu que os precários iam ser resolvidos, o Bloco de Esquerda e o PCP, ainda cá estamos em 2020 e nenhum de nós sabe que solução é que foi encontrada para estes trabalhadores altamente especializados que são fundamentais para a salvaguarda da soberania do Estado português e que devem agora estar connosco, pelo menos até ao término deste processo, que é porventura o processo mais importante a longo prazo pendente do Estado português, porque não há outra coisa que tenha tanta importância como o alargamento da plataforma continental porque isso nos vai permitir ter uma ambição de futuro que infelizmente o Estado português com a composição geográfica que tem atualmente não pode ambicionar. Isso é fundamental e o Sr. Ministro já veio aqui em duas ou três audições e devo-lhe dizer, nem uma palavra deu esse respeito, nem uma palavra, mas eu quero-lhe colocar outras questões. Como é que está o plano da aquacultura, Sr. Ministro? O plano de transição das águas em aquacultura vai para a consulta pública, não vai, as questões com o ambiente estão resolvidas, não estão resolvidas, sabemos que noutra legislatura houve grandes confusões em relação a esses e outros temas com géneros e não sabemos, do Governo nem foi postada nenhuma observação a respeito dessa matéria. Outra questão que é fundamental e que está em cima da mesa, salvo erro em 2021, as licenças dos viveiristas, findam, estamos a menos de um ano, qual é a solução do Governo? O Governo vai renovar as licenças, vai abrir concursos, temos outros problemas que o Sr. Ministro também não assinala. Por exemplo, tudo aquilo que tem a ver com as zonas que cada vez mais são zonas C e zonas D e que ao longo dos anos, e eu não estou a importar a responsabilidade ao Governo neste respeito, estou a dizer ao longo dos anos, ano após ano, temos zonas que eram A, passaram a B, de B passaram a C, de C passaram a D, põe em causa todo o universo da aquacultura em Portugal, da produção de bivalves, que é essencial, e infelizmente o Governo nada tem a dizer sobre isso. Ou, por exemplo, as dragagens, que durante a desafio, ouvíamos aqui um corrupio de partidos a dizer que se faziam poucas dragagens, mas eu não sei que as dragagens é que se fazem agora, gostava de saber, eu não conheço. Não sei onde é que se vão fazer dragagens, não sei se há um programa estrutural de dragagens, não sei como é que se melhora a salvaguarda dos pescadores e a sua segurança, mas também não sei como é que essas dragagens, que são essenciais para servir os pescadores, estão ou não estão a ser feitas. E eu creio que o mínimo que estamos obrigados, como deputados da Assembleia da República, é pedir, antes de fazer qualquer avaliação, ao Sr. Ministro para responder a estas questões absolutamente elementares do que é o exercício governativo. E, portanto, se o Sr. Ministro responder, eu não me inscrevo na terceira ronda. Se o Sr. Ministro responder, pode ser que eu não me inscreva na terceira ronda. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.